As condições de algumas rodovias que cortam a nossa região tem sido motivo de preocupação para quem trafega por elas todos os dias. O sonho da população é ver as vias pavimentadas e ter mais segurança para transitar. Nessa semana, o governo de Minas anunciou um programa que tem como objetivo melhorar as estradas e a gente vai repercutir esse programa aqui no telão do BG. Neste trecho da rodovia MG 229, entre os municípios de Dom Joaquim e Senhora do Porto, uma cratera enorme coloca em risco a segurança de quem passa a qualquer momento pelo local. A falta de pavimentação asfáltica entra para a lista de problemas de infraestrutura viária. Nós estamos vivenciando uma precariedade desse trecho da MG 229. Muitas vezes fica difícil salvarmos vida com uma estrada tão precária. O tempo resposta fica prejudicado. Outra rodovia que aumenta a preocupação dos condutores é a MG 010, trecho entre Conceição do Mato Dentro ao acesso para Dom Joaquim. A via está recheada de buracos. A gente está sofrendo muito com isso aqui na região. É uma estrada, como vocês podem ver, de alto fluxo de veículos por causa da mineração. É uma estrada que tem muitos veículos passando o dia inteiro e não tem nenhuma manutenção por parte do DR. Nós temos ficado preocupados porque, como vocês podem ver, os buracos aí vão aumentar no período de chuva. Nós ainda não entramos no período de chuva e os buracos vão aumentar. E nós que somos funcionários da saúde, eu como funcionário da saúde de Dom Joaquim, isso nos preocupa muito. Além dos condutores, a situação das rodovias acaba prejudicando quem precisa de ser encaminhado para outras cidades para fazer tratamentos de saúde. Mas a preocupação ainda aumenta para os profissionais que fazem o transporte dos pacientes. A chegada do período chuvoso. Agora nós vamos entrar no período de chuvas e vai dificultar ainda mais transportarmos pacientes para o hospital regional. Imagine vocês uma gestante que temos que levar até Goiânia, o hospital regional. O quanto é sofrido os nossos pacientes transitar numa estrada que está com grande precariedade. A falta de manutenção nas estradas tem resultado em outros problemas. Ano passado nós tivemos muitos problemas, veículos, várias ocorrências de veículos até perdendo a roda por causa de buraco e o DR não faz nada aqui, não dá manutenção. Em outra região do estado houve uma mobilização de líderes políticos e moradores para reivindicar a pavimentação da MG 308, referente ao trecho entre os municípios de Turmalina e Itacambira. A demanda da população é antiga e o sonho é ver os 58 quilômetros de rodovia asfaltados. E com este assaltamento tenho a certeza que as melhorias virão para todos os municípios, para todas as pessoas que fazem uso desta MG 308. Então com o asfaltamento será muito mais o movimento, a questão financeira vai melhorar para muitas pessoas. É um sonho da comunidade de toda a vida. Já veio vários deputados, várias pessoas falando que o asfalto ia sair e não sair. E agora eu tenho certeza, governador, que o pedido do senhor aqui, nessa travessia dessa ponte aqui, nós vamos sim conseguir esse asfalto, se Deus quiser. Eu acho de grande valia e espero que, né, nos meus 56 anos eu ainda consiga passar por aqui numa estrada pavimentada, né? No dia 18 de setembro houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tratou sobre a necessidade de pavimentar o trecho da rodovia. A falta de infraestrutura seria o principal entrave para o desenvolvimento de municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Aqui vamos levar essa demanda para o governo do estado e seremos atendidos e a população desse espaço aqui, desse território, será atendida na sua reivindicação. A partir da semana que vem, lá também nós vamos estar levando essa reivindicação aqui, justa que esse asfalto aqui foi trocamento de pirulito a Montes Lágeis. Muito obrigado. Nesta semana o governo de Minas lançou o programa Conserva Pro, que tem por objetivo melhorar a qualidade dos serviços e promove a manutenção rotineira nas rodovias estaduais. Serão feitas melhorias em cerca de 8 mil quilômetros de rodovias. As regiões contempladas com os primeiros editais do Conserva Pro são Governador Valadares, Araçuaí, Capelinha, Coronel Fabriciano e Pedra Azul. Ah, que bom, já a região aqui, ó, contemplada aqui, está na nossa área de cobertura aqui, né, equipe? Aí, ó, Governador Valadares, Araçuaí, Capelinha, Coronel Fabriciano e Pedra Azul. Então a nossa região, a informação oficial do DR, está aqui a fonte, é o Conserva Pro. Vamos aguardar e acompanhar de perto. A nossa reportagem da TV Leste tem tocado nesse assunto aqui constantemente, falar do problema das estradas da nossa região, má conservação. Você vê que mostra uma estrada aqui na reportagem, a Quetã de Poeira ali, é uma estrada, é uma rodovia. Nossa, pelo amor de Deus, gente! Pagou IPVA, está tudo certinho lá, rodovia, rodovia, rodovia. Tem a nota pé aqui, né? O DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, informou que os serviços de patrulhamento e encascalhamento estão previstos para ser iniciados na MG 229, entre Senhora do Porto e Dom Joaquim, ainda em outubro, conhecido como esse mês, né? Ainda a nota informou que um projeto de engenharia será elaborado após o processo de licitação. Sobre o trecho citado na MG 010, o projeto de engenharia de recuperação funcional do pavimento está concluído e o DR está elaborando o orçamento para a licitação das obras. Avante Minas Gerais, né? É, vamos torcer para dar tudo certo!